Jogamos de sniper aí no vídeo passado, jogamos direitinho, vocês podem ver aí, 10 barra 2, jogamos certinho, se não assistiu o vídeo, entra aí no canal que vai tá lá, vai tá aparecendo o final desse daqui também, e nos cards aí que vai aparecer aí, né, as atividades aí do canal, beleza? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos jogar aqui nesse mapinha na floresta hoje, de que que eu vou jogar hoje, velho? Vamos jogar de federov? Eu liberei a segunda federov, né, ainda não, ixi, não liberei ela ainda, eu não sei de que que eu jogo hoje, velho, vamos jogar de federov ou de... eu liberei uma legal aqui, olha quanta arma que tem nova aqui, ó, que eu nem testei ainda, vamos jogar com essa daqui, que é uma arma diferente, parece uma LMG, mas é nessa classe aqui, olha o tamanho dessa arma, é de assalto, velho, se não der certo a gente troca, beleza? Mas aí, como é que vocês estão, de boa? Só dando aquela relaxada, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos tentar jogar bem aqui, no último vídeo jogamos bem, né? Eu duvido que eu vou jogar bem nesse, foi sorte aquilo ali. Ai, caraca, o cara, que que é isso, mano? Nossa, velho, o cara tá com a arma que eu tô, ó. Mano, que tiro estranho, né? Foi o kill mais doido que a gente pegou aqui ultimamente. Quem é novo aí no canal, velho, se inscreve aí, curte o BF, se inscreve porque aqui vocês vão encontrar os kills mais doidos que tem. É tanto kill maluco que a gente pega, sempre tem aquele skill doido, saca? Mano, quem é que tá matando uma galera aqui? Eu não posso dar muito as costas pra lá, mas eu acho que tem alguém pra cá, não tem? Não, acho que o cara jogou a bomba de gás e saiu. É, sendo assim, vamos sair fora daqui. Nossa, velho, essa arma aqui é uma LMG total, cara, não sei porque que ela tá aqui nessa classe. Ô, velho, eu matei o cara. Puxa, acertei, eu tô com o que aqui? Olha, pode jogar lá. Marca eles, galera, marca todo mundo aí. Marca todo mundo que a gente vai matando. Olha o cara aqui, ó. Boa. Não preciso nem recarregar, velho, porque eu tô cheio da bala. Essa arma aqui é bruta mesmo. Só que ela é bem rápida, né? Eu acho que é por isso que ela não é classificada como uma LMG. Pô, não acerta o cara, não? Quanto tiro eu dei lá, velho? Porque o cara tava na mira. Uma arma muito rápida, velho. Foi uma recarregada. Beleza, tem cara vindo dos dois lados, eu acho. Vai lá, mano. Vai como um escudo aí pra mim. Tem ninguém? Ah, se ele tá vivo, tem ninguém. Então não me importa, vai ir pra lá. Vamos vir pra esse lado aqui, então. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da BGS, da E3. Nossa, quanta gente. Eu vou vazar, velho. Saindo fora. Olha ali, peguei o cara que eu não tava nem vendo direito. Só vi que ele se mexeu. E voltando aqui, tô ansioso aí pela E3, porque vai ter vários anúncios. Vai ter o próprio BF5, né? Que é o jogo que eu tô mais esperando aí. Era o God of War, né? Já peguei o God of War, já zerei, já platinei o jogo. Olha o trouxão ali em cima, ó. Tá cheio de cara aqui, né? Tá cheio de cara. Que talvez se eu subir aqui eu vou conseguir enxergar eles melhor. Nossa, cara. Eu tenho... Ah, eu tenho esse daqui ainda. Ah, mas é óbvio que eu ia acertar ali. Onde mais eu iria acertar, né? Achou que eu ia jogar, ia sair voando bonita, cair do lado do inimigo ali e matar ele? Não, vai bater na porcaria da árvore mesmo. Só comigo que acontece isso, velho. Vou assistir os vídeos... Nossa, mano. Espingarda de varredura. Nossa, cara. Ah, não. Ele tava perto, né? Eu acho. Que pegou longe. Vou assistir o vídeo dos parceiros. Aí os caras mandam muito, mano. Os brother aí do canal inscrito. E a galera que eu acompanho. Véio, os caras não morrem direito, saca? Inclusive, o melhor jogador de Battlefield que eu já vi na minha vida é inscrito aí no canal. Acompanho o canal dele. E o cara manda muito, cara. É o Nerv. Nerv Game. Eu já falei dele aqui, já. Nossa, velho. Eu morri de novo, mano. Me ajuda aí, ô médico. Me ajuda aí, médico. Que eu vou sair correndo daqui. Ixi, médico morreu também. Nossa, tá tenso isso daqui, mano. O time inimigo tá conseguindo virar. O que tu tá fazendo, velho? Eu vou chegar aqui, ó. Pô, pior que aqui não tem nada, né? Eu vou trocar isso daqui. Que que é isso, né? Ah, não. Isso daqui pode ser útil. Nossa, joga ali. E vou vazar daqui. Ô, trouxa. Sorte que eu escutei ele. Geralmente eu não escuto. Esses caras. Mas quando eles começam a gritar assim, eu sei que tem gente vindo. Eu já fico... Já fico ligado já, mano. Aquela dose de adrenalina. Segurar o dedo e sair rodando mesmo. Nossa, velho. Eu saí do mapa. Tem gente lá. Vou jogar isso aqui. Talvez eu pego isso. Deito aqui. Nossa, o cara aqui. Nossa, mano. Se eu não estivesse com isso, eu tinha pego ele. Ele matou o meu colega ali também. Ele tá com a mesma arma que eu. A dele é de fábrica. A minha eu não sei. Deixa eu ver. E aqui é a minha de fábrica também. Ah, tem outra arma que eu liberei. Vou deixar pra outro vídeo, então. Já que eu tô jogando com essa hoje. Eu deixo a outra pro outro vídeo. É aquela ruote lá. De suporte. Nível 10. Eu não tinha chegado no nível 10 ainda no suporte. Era a única que faltava. Agora eu cheguei. Qualquer dia eu faço um vídeo aí pra gente testar ela. Vamos usar isso aqui, ó. Deita aqui. Eu vi um cara ali embaixo. Olha ali, ó. Não vai acertar. Eu não vou acertar o cara daqui assim. Tem que chegar mais perto. Corre, mano. Só corre, véi. Só corre. Tá cheio de gente aqui. Como é que tá o outro lado aí? Vixi, daqui deve tá dominado pelos inimigos, né? Vixi, pior que tá mesmo, mano. Joga aqui. Joga outra. Ó, acertei o inimigo ali. Matei bonito, velho. Eu tenho ainda uma... Ó o cara aqui. Eu tenho ainda uma granada. Vixi, mano. Eu tô cego nas granadas hoje, véi. Primeira lá, eu joguei na porra ali da árvore. Ela bateu e voltou. Ah. Dominamos. Ixi, tá cheio de gente agora aqui. Mas tem gente atrás. Ô, caraca. Não. Explodiu ali. Eu achei que ele tinha morrido. Mas ainda assim consegui acertar ele. Eles conseguiram virar. Tô vendo agora. Tá muito positivo, pelo menos. Não sei se eu já falei nesse vídeo aí. Mas fica aí na descrição. A minha PSN. Se eu tiver o jogo no PS4. Dá pra gente jogar. Só me adicionar. Pô, agora eu tô meio perdido agora. Marca aí, galera. Marca aí. Deixa eu ver aqui na mapinha, ó. Eu tô aqui. Tem gente pra cá, só. Só vai ter gente pra lá, então. Deixa eu tentar passar aqui por baixo. Eu não vim aqui hoje ainda, né? Ô, matei. Matei o cara, velho. Ô, viramos de novo. Boa, time. É assim que se faz, velho. Mataram o cara aqui. Boa. Tem outro trouxa aqui. Eu só vou segurar o dedo e sair andando. Não tinha ninguém. Ali o cara ali, galera. Nossa, eu tirei bem dele. Matei com a granada ainda. Ficamos 10 barra 5. Fiquei com KD de 2, né? Eu considero bem. Joguei direito, né? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Então, o vídeo, galera. Passa aí nos outros vídeos do canal também. Tem bastante BF aí. Espero que vocês curtem aí os outros vídeos também. Se inscreve aí se for novo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.